Oi pessoal, é o meu primeiro vídeo, eu quero falar um Jesus pra vocês, porque só Jesus é verdade, muitas pessoas querem cura, querem libertação, querem alma, féu, mas não fazem, pode ser, porque o que você tem que fazer, se joar, orar, buscar, não fazem, outra, a fé é o fim do fundamento daquilo que vocês querem, a prova daquilo que vocês não vêem, então, o que vocês querem ver, muitas vezes, muitas pessoas não querem ver, que é o amor de Deus, a paz de Jesus e a humildade de Jesus, amém? Oi pessoal, aqui é o canal Jaime Corrêa, então pessoal, manda um like aí, que eu vou sempre mandar algo do céu para vocês, bênçãos do céu, em nome de Jesus, porque só Jesus é a verdade e a vida, ok? O melhor de Deus está por mim na tua vida, o sonho de boa noite, a alegria vem pela manhã, então só Jesus é a verdade e a vida, ok pessoal? Beleza? Legal!